Todo mundo aqui, o pessoal tá conhecendo aqui Muito legal O novinho da lancha tá aqui O coroa da lancha tá aqui E olha só quem tá andando de jet ski, galera E hoje é dia de passeio de lancha com a família Rocha e com a família Rodrigues Vocês sabem quem são a família Rodrigues Tcharam! Olha lá, gente Pia, Lua, Belinha, Vinibug Mas eu ainda não tô pronta, eu não tenho que colocar biquíni É, eu já tô com o meu, mas tá por baixo da roupa, né? E sabe o que eu percebi, gente? Rocha e Rodrigues, filta R R, 8 ou R Olha, que bacana Então vem com a gente, com as famílias R e R Porque vai ter muita diversão e eu também não tô pronta não, ó Biquíni tá aqui, tá tudo preparado E deve ter churrasco, gente Então deixa seu like e vem com a gente E agora estamos aqui embarcando, galera Chegou o momento de entrar na lancha Papai Rocha tá aqui, Manu, Belinha, Bia, Lua, Vinibug E Lucas Rocha estão lá na frente E olha, gente, olha quanta sacola Eu tô achando que vai rolar um churrascão nessa lancha Mas o sol está quase indo embora Será que teremos um problema aí ou não? A lancha é de noite De noite, galera Porque nós resolvemos fazer isso tudo Agorinha é pouco, no café da manhã Vamos fazer o café de lancha? Vamos O cara está aí, não tem mais tempo aí A gente estava no café da manhã Que já era o almoço Que era uma hora da tarde E aí, galera, resolvemos E papum, estamos aqui Porque é assim que acontece, gente Querer é às vezes é poder Então é só correr atrás que a gente consegue Manu tá super estilosa Com a sua sandália rosa E seu conjuntinho de praia O meu tá aqui Porque eu não tinha Eu não trouxe biquíni pra cá Porque eu não imaginava Que ia fazer esse sol E esse calor aqui no Rio de Janeiro Depois de dias frios O sol e o calor apareceram aqui Alguma coisa pulou aqui Olha, Thiago, o que é aquilo? O que é isso? Hã? É peixe? É muito peixe Gente, olha isso Os peixes estão tudo em rodinha Que legal, galera Galera, estou impressionada Com quanto iate, barco Não sei como é que fala Lancha Bonito, diferente aqui Muito bacana É um passeio que deve ser bem legal Embora a gente tenha gravado O novinho da lancha Numa lancha A gente não passeou A gente foi pra gravar Então hoje a gente vai passear Pela primeira vez Eu estou muito ansiosa Olha só Esse iate aqui, galera Que luxo Ui, que lindeza Vamos então Uma das regras aqui Boa tarde É não entrar de chinelo Então a gente tem que tirar Então a gente tem que tirar o chinelo aqui Olha Vamos tirar os sapatos E entrar descalço Mas não tirou Até ela quase caiu na água Vamos embora Vamos entrar Uhul Entrei Todo mundo aqui Já chegou comendo Na crescita Essa não Nunca O pessoal está conhecendo aqui Muito legal Muito bacana Ó, que chique Lá embaixo tem cama e tudo Vamos lá embaixo ver, galera Vamos conhecer a lancha Aqui tem uma pia Pra gente poder lavar a louça Quem vai lavar a louça hoje aí? Ninguém Um banheiro Isso é muito importante Pra quem tem dor de barriga Vamos ver o que tem aqui dentro Olha, gente Duas caminhas Eu vou dormir aí? Não Já passearam Vai dormir E aqui tem uma cama Nossa Confortável, hein? Uma cama bem confortável Mas pra quem tem, assim Fobia de lugar apertado Eu acho que não vai curtir muito não E aqui tem o quê? Tem um guarda-roupazinho, gente Cheio de coisinhas aqui Tem até televisão Então é isso aí, galera Agora a gente vai se preparar Pra a lancha começar O seu rumo E fazer aquele belo passeio Então, galera Agora eu vou conhecer aqui atrás Quer dizer, aqui na frente, né? Antes que a lancha comece a andar Porque quando ela estiver andando Navegando Não pode vir aqui Que chique! Ota, Lelê! Andou na proxa Cuidado, tubarão vai te pegar O novinho da lancha tá aqui E o coroa da lancha tá aqui Mas o nome da lancha é o cabelo azul De novo Mais uma vez Que é o novinho da lancha Novinho da lancha de novo E aí, Lu, tem que comer lá Dois novinhos Dois novinhos Dois novinhos Dois novinhos Dois novinhos Agora, dois E galera, começamos aqui o nosso passeio Tá todo mundo sentado Eu vou subir A água aqui não é assim clarinha como nordeste, né? A nossa visitante aqui é do Nordeste, do Recife, né, o corpo de galinhas e tal, e ela tá um todo. Essa água é assim mesmo, né? Infelizmente aqui é, mas vai chegar num lugar lindo e vocês vão ver que a gente vai até mergulhar. Quem vai ter coragem de mergulhar? Eu! Eu! Então, gente, se você quer ver um mergulho espetacular, fica nesse vídeo porque vai ter. Pode ir, Tinho! Pode ir! Tira a âncora! Uhul! Vamos tirar! Saí pela cidade, o nome de toda a galera, pra curtir o sol e esse diazão. Nesse rolê só pode entrar, quem sabe curte e aproveitar. Leve o clóculo escuro e não esqueça o protetor solar. O meu nome é Lucas e eu sou mais crescido, como meu vim da lanchar. E estamos aqui na lancha, olha, escutando as músicas do Lucas aqui. O Lucas tá numa resenha aqui, numa conversa aqui com o nosso piloto aqui. E chegamos aqui, galera, em frente ao Pão de Açúcar. Olha que espetáculo essa imagem e que lugar maneiro. Pra lá é a Praia de Botafogo, a gente na Paia de Guanabara. E agora vamos curtir um pouquinho. No Pai do Lucas! Vamos, Lucas! Aproveitar a água, entrar no clima. E olha só quem tá dando os projetos. E galera, Lucas e o papai, deixa eu ir pro lado de cá, que eu acho que vai aparecer aqui. E é nesse anoitecer aqui, galera, que nós estamos continuando aqui o nosso churrasco. E é nesse anoitecer aqui, galera, que nós estamos continuando aqui o nosso churrasco. Tá aqui, galera, o churrasquinho pronto aqui do nosso amigo. Fiz amizade aqui com o nosso piloto, nosso churrasqueiro. Cara, é boa praça. Vieta aqui, acabou de andar de jet ski, curtiu? Jets ski? Muito radical. Muito radical. Opa, a lança. Eu não vi aí, mas quando chegou... Não, mas eu tinha comentado. Aí não quis sair mais, né? Agora, olha lá, o Lucas foi com o Dream Bug lá. Eles foram agora lá. O Lucas tá radiante, adorou. A Lu também foi, gostou? Só não foi a Rafa. A Rafaela. Ela prefere comer, ela não tem coragem. Pode dar comida! E é isso aí, galera. Vamos curtir esse finalzinho de tarde, início da noite. Olha essas cores, que lindo esse laranja. E aí, Manu? Tá gostando, Manuela? Manuela quer dormir, gente. O Cristo Redentor já tá aceso. Nós temos aqui, ó. Morro da Urca e o Pão de Açúcar. Que lindo! Tchau! 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 Tchau!